O Mike Douglas Muniz Chagas, também filho da Patrícia Psegui, ele é aluno da Emerge e também futuramente, quem sabe, vai ser nosso colega aqui no Tribunal de Justiça. Bem, senhoras e senhores, dando seguimento à nossa solenidade, convidamos agora a excelentíssima senhora desembargadora Regina Lúcia Passos, da 24ª Câmara Civil do Consumidor do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Gostaria de saudar o meu presidente desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, a quem eu também tomo a liberdade de saudar a todos. Coube-me uma tarefa muito difícil e muito emocionante. Estar aqui hoje, esta noite especial, mais uma edição do prêmio Patrícia Scioli, me traduz um sentimento muito especial, muito difícil de ser dito, de ser colocado, mas um sentimento muito especial. Tudo que foi dito aqui de Patrícia, fala muito dela, ela realmente era tudo isso, e era também muito mais do que isso. Ela era formidável. Colega Cláudia, eu também não me conhecia, e você pôde conhecer um pouco da Patrícia, através dos seus dizeres, não é? E Patrícia, eu conheci muito bem, estudamos juntas, nós éramos amigas, acompanhei muito da vida de Patrícia, momentos difíceis, momentos de alegria, e Patrícia nunca deixou de ser aquela pessoa especial, ela amava a vida, ela amava as pessoas. O olhar de Patrícia era tão penetrante, eu acho que ninguém passava em colome, diante de um olhar, aquele olhar que dizem, o 43, o olhar 43, deve ser isso, o olhar 43, aquele olhar de raio-x, parece que lê você, lê a sua alma. E conheci Patrícia também, profissionalmente, nós estudamos juntas, nós somos defensoras públicas, o primeiro júri, do qual eu tive a honra de participar, como defensora pública que fui, foi com Patrícia, ela estava comigo, ela tinha mais experiência do que eu, e ela disse-me, eu vou ajudar você com esse júri, era um júri difícil em Niterói, e ali eu senti uma emoção tão grande naquela defesa, Patrícia construía uma situação defensiva, que poucos conseguiam enxergar, sem dilapidar os fatos, sem mentiras, apenas a sua essência justa, e quis o destino que nós também fôssemos profissionais da magistratura, e eu a antecedi naquele tribunal do júri de São Gonçalo, por lá também, lá botei durante alguns anos, sei muito bem o que Patrícia enfrentou, aquele tribunal do júri, eu costumava relatar, nos ofícios que, que mandava o tribunal, por dever de ofício, dever de confissão, era um tribunal onde, um local onde a vida valia muito pouco, muito pouco, muitas mortes, autorias ignoradas, aquilo era muito triste de se ver, vidas perdidas, inutilmente, facilmente, facilmente perdidas, e como eu, Patrícia entrou ali, e sofreu durante todo o tempo que nós teve, porque apesar da justiça, que ela realizava, com certeza, ela era obcecada por justiça, ela não via um resultado, era como um enxugar de gelos, era assim, e ela, infelizmente, esbarrou, num grupo, terrível, ali são fascínoras, pelo menos, onze desses fascínoras, eu tive também, o dever de assistir, o julgamento deles todos, e todos condenados, mas não necessariamente, punidos, alguns estão presos, acho que todos eles, alguns em regime especial, mas muitos ainda recebem do Estado, isso é uma situação que, que nos incomoda muito, apesar de ter um regulamento, que assim permita, é uma situação que nos incomoda, porque Patrícia está morta, a ideia de Patrícia nunca morrerá, mas a família hoje chora, os amigos choram, como nós choramos aqui agora, vendo essas suas fotos, essa pessoa cheia de vida, ela não podia ter sido assassinada, e nós não queremos mais, nenhuma Patrícia, esse final não pode mais acontecer, eu tomei a liberdade, de consultar a família, que eu adoro, somos amigos, e eu venho trazendo aqui, uma manifestação, deles, por conta de, uma falsa ideia, que por vezes, teima em adivir, pelo fato de Patrícia, ter sido assassinada, por policiais militares, pelo fato de Patrícia, de certa forma, sido muito rigorosa, com policiais militares, mas, as pessoas não devem esquecer, que Patrícia, agia assim, com os criminosos, policiais militares, criminosos, fascínoras, porque ela, defendeu muitos, policiais militares, veja um exemplo, que o nosso querido Flávio, Marcelo aqui, hoje vem lembrar, e nós já atuamos, em defesa de policiais, juntas, e Patrícia, desde o primeiro momento, em que ela, sofreu, ameaças, e teve que, se cercar, de uma escolta policial, ela fez questão, de ajudar a todos eles, todos aqueles policiais, que lá foram trabalhar, tiveram um olhar, atento de Patrícia, para as suas necessidades, pessoais, eles estudaram, ela fomentava, o estudo, dessas pessoas, então, a Patrícia, era uma pessoa, que ela transformava, ao seu redor, ela fazia a sua parte, e eu vou ler, essa cartinha, porque é muito importante, que o prêmio, Patrícia, se olhe, direitos humanos, também, não represente, apenas, direitos humanos, seletivos, direitos humanos, eles devem valer, para todos, se pode colocar, por favor, eu tomei a liberdade, de trazer, no powerpoint, não sei, se estão, tendo acesso, direitos humanos, para todos, inclusive, eu queria, lançar, essa ideia, direitos humanos, para todos, o lançamento, dessa quinta edição, do prêmio, Patrícia, se olhe, pode servir, para uma reflexão, sobre a seletividade, que às vezes, envolve, o tema, direitos humanos, não pode haver, exceção, quando se defende, vítimas, de qualquer tipo, de crime, abuso, ou arbitrariedade, Patrícia, foi morta, no cumprimento, do dever, por 11, policiais militares, que tentavam, impedir, o trabalho, da justiça, desde o assassinato, a magistrada, e sua família, tem sido associadas, a falsa ideia, de que a polícia militar, é algo, a ser combatido, ou, permanentemente, criticado, o engano, oriundo, do desconhecimento, do próprio trabalho, de Patrícia, que também, contava, com muita gente honrada, dentro da PM, para chegar, a todo tipo, de criminoso, inclusive, os maus, policiais, passados, quase, cinco anos, da morte, da juíza, o Estado, volta, a ser afrontado, de maneira, bárbara, policiais militares, têm sido, perseguidos, e executados, nas ruas, desde o início, do ano, mais de 60, policiais, já foram assassinados, eu soube, que hoje, o número, aumentou, para 64, policiais, assassinados, inclusive, esse último, foi em Nova Iguaçu, perseguiram, para, porque descobriram, que ele era um policial, pode mudar, essa rotina, assustadora, não pode ser, considerada, normal, em lugar, do mundo, isso, não é normal, não é normal, e é preciso, que também, provoque, comoção, e reação, assim, como a morte, da juíza, sensibilizou, a sociedade, nossos policiais, estão sendo mortos, trucidados, assassinados, talvez, a maioria, das entidades, ligadas, aos direitos humanos, tem algum relato, de truculência, policial, e até, de execuções, extrajudiciais, mas, isso, não pode servir, de parâmetro, para a escolha, da vítima, que deve ser, defendida, ou a família, acolhida, criou-se, uma barreira, quase que, um tabu, que, praticamente, exclui, o policial, da pauta, de lutas, das organizações, de direitos humanos, alimentar, esse distanciamento, é abastecer, a máquina, de guerra, onde, o policial, pobre, mata morador pobre, e morre, assassinado, por outros pobres, que se desviaram, para o crime, é um círculo vicioso, vir a público, na defesa, de PMs, vítimas, talvez, surpreenda, a maioria, dos presentes, mas, tenho certeza, de que, Patrícia, acharia, apropriados, eu, tenho certeza, para combater, a violência, que parece, fora de controle, em nosso estado, precisamos, muito mais, de diálogo, e reflexão, do que, de balas, de fuzil, Humberto Nascimento, Lorival, é primo, de Patrícia, Lorival Ascioli, irmão, da Beatriz, está ali, sentada, conosco, Humberto, é jornalista, e muito, atuante, nessa luta, né, em prol, dos direitos, humanos, está escrevendo, um livro, sobre Patrícia, e eu, também, tomei a liberdade, de fazer, uns pequenos, apontamentos, sobre, o que seria, né, o direito, da Constituição, direito à vida, liberdade, pode passar, eu digo, que, mais de 200, juízes, viviam, sob escolta policial, em 2013, no Brasil, que a nossa, presidente, Renata Gil, aqui, bem, colocou, nada de efetivo, isso tem, três anos, e nada de efetivo, até agora, aconteceu, pobre, da nação, não é, que permite, que matem, seus juízes, seus policiais, hoje, tivemos notícias, de que, um juiz, do Espírito Santo, em plena audiência, foi ameaçado, em plena audiência, no desenvolvimento, do seu mistério, ele foi ameaçado, hoje, com o Facebook, as redes sociais, você tem, essas notícias, né, de imediato, e isso, nos choca muito, né, mas, nós, não vamos desistir, não, Patrícia, também, trouxe, essa mensagem, de coragem, e de luta, pelo bom combate, só no Rio de Janeiro, 29, juízes, ameaçados, em 2013, primeiro, da lista, né, dos estados, a nível estadual, primeiro, da lista, agora, recentemente, essa juíza, Tatiana Moreira Lima, se preparava para uma audiência, no fórum de Butantan, aí, ouviu-se um estrondo, era, simplesmente, uma parte, né, pode virar, que, foi lá, na sala de audiências, tomou a juíza, como refém, e isso, já aconteceu, em outras ocasiões, infelizmente, nós, não temos, detectores, para todas as salas, para todos os juízes, escoltos para todos os juízes, imaginem vocês, isso não existe, isso não pode, nós não podemos viver assim, todo ser humano, merece, o mais alto nível, de segurança, liberdade, de ir e vir, boas condições, de moradia, alimentação, e uma vida, isenta de violência, essa, tem que ser, a nossa perseguição, a nossa obsessão, tal qual, a Patrícia, era obcecada, merecem, ter resguardados, os seus direitos, fundamentais, temos, também, aqui, índices, relatando, que a Polícia Militar, do Rio, matou, 8 mil pessoas, na última década, também, é um caso, muito sério, não é? Em 2015, para cada policial, morto, em serviço, no Rio de Janeiro, também, a polícia, matou, 24,8 pessoas, são números, extraordinários, não é? Corripilantes, e, de janeiro a julho, como eu havia falado, 60 agentes, no caso, agora, são 64, policiais mortos, no Rio de Janeiro, e o número, de policiais, mortos, também, no Rio de Janeiro, chega, 2.500, de 1988, até hoje, 2016. Então, fica, essa mensagem, direitos humanos, para todos, para todos, e uma luta, uma luta, contra essa, realidade, chocante. e, por fim, em memória, da corajosa brasileira, que em dias, de menos preso da vida, impunidade, combateu, com autonomia, o crime organizado, no Rio de Janeiro, muito obrigado. senhoras e senhores, ouviremos agora, mais uma apresentação, da Orquestra da Providência, do projeto, Som Mais Eu. Amém. 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 Amém.